E chegando a Berbetfagé, junto ao monte das oliveiras, então viu Jesus dois discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia que está de fronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e com ela um jumentinho, soltando-as, trazei-os até mim. E se algum homem vos disser alguma coisa, Dizem, o Senhor necessita deles, e logo os enviará. Tudo isso foi feito para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo profeta, dizendo, Dizem a filha de Sião, eis que o teu rei vem a ti, manso e montado sobre um jumento, um poto, Cria de um jumento, e indo os discípulos fazendo como Jesus lhe ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e eles o colocaram em cima. Os irmãos podem tomar assento, né? Irmãos, essa mensagem é um pouco diferente, assim, nunca tinha pensado que um dia eu ia pregar sobre um jumentinho, mas vai parecer que eu sou meio louco, mas vamos lá. Irmãos, o novo Velho Testamento fala sempre, aponta para Cristo, e o personagem principal da Bíblia é Cristo. Então, não tem como a gente pegar a Bíblia sem falar de Jesus. E, como aqui já estava falando, que foi dito um profeta que disse que Jesus viria montado sobre um jumento, que está em Zacarias 9, 9, que diz, Alega-te muito, a filha de Sião, eis que o teu rei virá a ti justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filha de jumento. E, ou seja, Jesus veio para cumprir as profecias da Bíblia, Jesus não veio para cumprir a expectativa da humanidade, Jesus veio para cumprir a vontade de Deus. E, então, quando Jesus caminhava na terra, ele caminhava segundo o que o Pai ordenou, é ele. E nós, dentro desse versículo, a gente não presta atenção que tem um milagre aqui. E não pensamos no detalhe que Jesus, que é um milagre, e é que Jesus montou um jumento, e saiu andando em Jerusalém. Isso parece ser um pouco estranho falar, mas os irmãos vão entender. Se alguém aqui já cuidou de jumento, vai entender o milagre antes das pessoas que não cuidaram. E Jesus chegou em Jerusalém, só ali, só no jumento e saiu andando. Esse é um milagre. Aí você diz, Lucas, mas está louco de falar isso? Isso não é um milagre. E agora eu vou provar para os irmãos que é um traque, sim. Irmãos, eu creio que aqui quase ninguém sabe quanto custa um jumentinho. No Brasil, chega a dois mil a cem mil reais, um jumentinho. Portugal, talvez não seja tão caro, no Brasil, seiscentos a mil euros. Para você ter um jumento. E o jumento é chupo. Se você nunca montou nele, ele é, como se pode dizer, teimoso, revoltado, currão. Porque a natureza dele é a pior. E aí você chega para lá, seus mil euros pelo jumento, chega em casa. Aí você fala para o jumentinho assim, Jumentinho, amanhã você tem uma tarefa, vai me levar para a escola. Eu vou montar em você. Ele vai levantar o casco assim, vai dizer, não é nada não. Em mim você não monta. E ele vai dizer para você, se você quer montar em mim, você vai ter que investir em mim. E aí que tá. A gente vai aprender agora como investir no jumento para que você possa andar nele. E é assim, na primeira semana você vai chegar, vai tentar ganhar a confiança dele. Você vai chegar nele e vai fazer um cair no rosto. E só, primeira semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você chega e faz o cair no rosto. Isso tudo para que ele perceba que quem manda não é ele, quem manda é você. E tá, segunda semana você vai, chega nele e coloca o tapete sobre ele. Mas você coloca e tira, segunda, terça e quarta. Vai ter, sexta, terça, vai colocando, tirando, colocando, tirando. Na terceira semana você vai chegar, mesma coisa, vai botar o freio e vai tirar. E vai assim por diante. Quarta semana você vem, faz tudo o que você estava fazendo e sobe no jumento. Mas não anda. Um mês e dez dias para conquistar um jumento. Daqui da semana você vai subir nele e talvez ele ande, talvez ele não ande. Porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo. Difícil de se jumentar. E agora você vai entender um pouco do que eu estou falando aqui. Em outra versão a mulher diz que Jesus mandou a vila atrás desse jumento que vemos aqui. E lá está escrito que ninguém nunca havia se assentado sobre ele. E Jesus disse que iriam até eles perguntando o que queriam com o jumento. E Jesus manda dizer que quer o jumento. E o jumento veio colocar um tapete sobre ele. Colocaram o freio, Jesus subiu e entrou em Jerusalém. Já podemos agora, alguns podem perceber que é um jumento sim. E se você não percebeu ainda o jumento, é você, Aní. O jumento é a gente. Aí você vai me dizer, Lucas, você está brincando com a minha cara, está me chamando de jumento. Mas não vai desse jeito, você já vai entender. A gente tem uma dificuldade de se submeter aos planos de Deus. Às vezes a gente é teimoso por Deus, às vezes Deus nos chama. E a gente ignora ele porque a gente acha que a gente não está capaz de fazer tudo que ele quer que a gente faça. E o jumento entendeu aquilo que eu e você moramos para entender uma vida inteira para entender. Que quem faz é ele. Quem sabe o melhor para mim e para você é ele. Quem cuida de mim é ele. Quem sabe do meu amanhã e do teu amanhã é ele. E Jesus não precisou de cinco semanas porque ele já demonstrou tudo o que ele precisava demonstrar para a gente quando ele morreu por nós na cruz. Glória a Jesus. E se não fosse ele, a gente talvez ainda estava amarrado em algum lugar. E agora, olha o interessante, nenhum animal, segundo a cultura de Dona, se não me engano, nenhum animal pode estar amarrado. Porque se ele está amarrado, quer dizer que alguém já tentou montar nele, mas não conseguiu. E esse animal está aí porque eles desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele. E aqui está um mistério por causa que foi por isso que foram perguntar o que queriam com o jumento. Muitos vão dizer, ah, isso aí não vale nada. Esse aí não vai ser pregador, esse aí não vai ser evangelista, esse aí não vai ser um gobreiro. Esse aí não vai ser um pastor. E é aí que Jesus diz que ele vai ser sim porque quem está chamando é ele. E Jesus vai dizer, eu já conquistei a confiança desse menino, eu já paguei caro por ele, eu já demonstrei que quem manda é só eu. Ele é precioso para mim, eu vou entrar em Jerusalém com ele. E eu queria dizer para os irmãos, para a gente não ouvir as vozes que nos dizem que a gente não é capaz. E sim para a gente ouvir a voz de quem nos chamou. Porque ele tem a capacidade nas mãos dele, não é a gente que tem a capacidade, ele tem. Jesus é o único que investe em que ninguém acredita. E que ninguém dá bola, ninguém dá valor. Quem imaginou que ele ia estar aqui hoje? Eu estou só de parte da graça de Deus. O irmão já conhece o meu. Três dias para conseguir empregar aqui. É de parte da graça. E é aí que está, é a graça. As pessoas vão rir dos jumentos, as pessoas vão desprezar os jumentos, mas Jesus pode dizer, é esse aí que eu vou usar. Amém. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir com as sábias. Glória a Deus. E todos esses jumentos podem até dizer, ah, eu tenho um cavalo. Talvez fique melhor para Jesus. Coisa mais bonita, né? Mas Jesus, os discípulos viram não. Jesus manda chamar os jumentos. É ele, é esse animal que ele quer. Não estou já falando de você demais. Ele quer, o Senhor quer você. Também? Então, ele não quer alguém mais capacitado que você. Ele não quer alguém que tenha melhor eloquência. Ele não quer alguém que saiba pregar melhor para você. Ele não quer alguém que cante melhor para você. Ele não quer alguém que faça um tanto de coisa melhor para você. Ele quer você. Você mesmo que diz que não é capaz. Aleluia. Glória a Jesus. Você que acha que não consegue, Jesus não vai te dizer. Ele quer você. Ele quer te usar. Glória a Deus. E ele está esperando você entender que a capacidade não está nas tuas mãos, está na mão dele. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que acham que é a sua força. Tem pessoas que acham que tem capacidade e pode até ter. Mas muitas vezes essa capacidade é o que interessa o ego. Aleluia. Aleluia. Isso aqui cresce o ego. E aí faz você acreditar que você é independente de Deus. Você consegue sem a ajuda de Deus. E aí que dá o perigo. A gente só consegue fazer as coisas aqui porque a gente está debaixo de a graça de Deus. Aleluia. Então, eu quero ter mais dizendo que Jesus está chamando a gente para andar mais perto dele. E nunca se esqueça da capacidade que você precisa estar nas mãos dele, estar nele. E não se esqueça também de uma coisa. Jumento normalmente serve para levar uma mercadoria, fruta, calçado, roupa. Tudo que você vai imaginar, um jumento leva. Mas você vai ser um jumento diferente, enquanto os outros vão levar frutas, vão levar roupa, vão levar calçado. Você levará a palavra para a vida das pessoas. Essa é a mensagem que eu quero deixar de novo. Uma simples mensagem. Mas eu achei interessante o que eu queria deixar para vocês. Amém. 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 Amém.